Para ser mais específico, você disputou 12 clássicos do jogo de ontem, como é que você é entendendo? Mais acostumado? Mais tranquilo? Ou como se fosse o fato da primeira vez que você tenha um dos mais experientes do jogo Não, todo clássico é como se fosse a primeira vez. Por mais que já tenha esse costume, por mais que já tenha disputado tantos clássicos na minha vida, mas todo clássico que quando você entra para disputar é como se fosse o primeiro. E ontem não foi diferente, pela situação que foi, pela disputa. Eu estava disputando a primeira colocação do campeonato, então ontem foi mais um para a conta e graças a Deus mais uma vitória. Como é que foi acordado líder hoje? Muito bom, feliz. A gente estava buscando isso, nós buscamos isso o tempo inteiro. A liderança da competição e ontem conseguimos mais uma vitória e hoje acordar na situação líder do campeonato é muito bom e feliz. Como é que você vê essa questão? Ter sido titular em todos os gols fontes que ele escutou e como é que o aspecto favorável? O seu jogador foram cinco vitórias, teve três derrotas. Como é que você vê essa questão? É uma questão muito boa porque todas as vezes que eu tive a oportunidade de entrar e disputar esse clássico, jogando de titular. ter um retrospecto bom, conseguir ganhar os clássicos que eu disputei. Então estou muito feliz, feliz pelo grupo também. Como eu disse, a gente estava em busca disso, nós estávamos buscando isso desde o começo. E você chegar na situação que nós chegamos hoje é muito bom e fico muito feliz e favorável com a situação. E o clássico que vai ser praticamente no mundo da vida, né? Porque quando a temporada tem o Mázar, e aí o cara do Mázar, como é que já está aprendendo essa parte daí? Nós vivemos com bons olhos porque, como eu disse, a gente estava em busca disso, dessa liderança. Mais um clássico, difícil, um jogo complicado, jogando fora de casa. E nós vamos buscar mais uma vitória para que a gente consiga se manter na liderança. O primeiro jogador vai para a Piraca com confiança. Sem sombra de dúvida. A gente vai em busca de mais uma vitória, com a autoestima lá em cima, mas com os pés no chão, sabendo que o adversário é muito complicado e difícil, mas vai em busca de mais uma vitória. A gente sabe que por mais que existe esse momento de euforia, de muita emoção, mas meter os pés no chão, a calutela também é fundamental, mas sem perigo. Exatamente. Nós estamos matando os pés no chão. Sabemos que ainda não tem nada ganho. Sabemos que demos um passo importante, que foi em busca dessa liderança. vencemos um adversário direto, complicado. Nós sabemos que é um adversário muito complicado. E vamos na quarta-feira também, em busca de mais uma vitória. Com mais um adversário direto, mais um adversário complicado. Mas a gente vai em busca dessa vitória. istora rigoroso ou não errada. Fatouję como zumbrando no chão e mashigum na cozinha de trepado trepado. Fato. 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 Fato.